Mas com a fala do meu querido Fernando Robert, eu fico pensando o seguinte, né? Ainda tem uma frase de uma música do Ecos da Tribo que faz muito tempo que nós escrevemos A ganância está sendo a nova ordem e o dinheiro é o novo Deus E esses mesmos caras, essas mesmas pessoas de Deus que estão todos os domingos Em cultos, igrejas E lá com o nosso dinheiro, com aquela cara de pau Dizendo, o irmão, tá tudo certo É assim que eu vejo, infelizmente, esse mundo de crueldade capitalista Selvagem, núi cru, é dessa forma E tem uma frase que eu gosto muito, falando, vocês sabem muito bem da nossa defesa em causa animal Em defesa das pessoas e das coisas sérias E logo, logo, espero eu, oxalá, que o nosso projeto tramite, porque o ano é meu, é nosso Desde 1978, 2014, tem um projeto que vem nessa situação Que aconteceu da causa animal e todo mundo está aguardando ansiosamente Protetores, clínicas, amigos de cães, gatos e proteção animal E tem uma carta recente, aí o Papa implorou ao mundo que reconheça As tristes verdades sobre a interferência humana no meio ambiente E sobre os danos terríveis causados aos seres vivos, incluindo os animais Segundo informações da reportagem O Papa informa que os seres humanos e animais estão todos interconectados Olha só, temos um só coração e as mesmas mazelas que nos levam a maltratar um animal Logo se manifestarão no nosso relacionamento com outras pessoas Todo o ato de crueldade contra qualquer criatura contrária à dignidade humana Com isso, falo-se o quê? O seguinte, se a pessoa maltrata um cão e um gato, o que pode fazer com uma pessoa? Então, meus amigos, vale refletir Continuamos nessa luta Ansiosos para que possamos tramitar esse projeto logo, logo aqui nessa Casa de Leis Que possamos dar realmente uma condição melhor Hoje nós vemos aí E é uma questão de saúde pública, sim É uma questão de saúde pública E esses animais podem causar um dano na saúde de qualquer pessoa Isso já é fato Centros zonosos é o custo que daria É enorme Então, tudo bem, vamos lá no centro de castração Vai ter um chamamento, conversamos, montamos um grupo de estudos Eu sei que não é fácil, Fernando Roberto, Paulo Porto Esse tema é árduo, é gigante Que mexe no coração, mexe no emocional das pessoas Passa da razão, por quê? Porque nós vemos que mexe com certeza com os animais que são maltratados e abandonados E quando eu vejo em alguns vídeos de pessoas que maltratam Eu fico impressionado, como pode? A pessoa que está maltratando e a pessoa que está gravando É um absurdo E se dizem pessoas de Deus E vão, domingo, infelizmente Céus da Molin No culto E vão nas igrejas, cara O mesmo cara que maltratou um cachorro daquela forma E tem aquela cara de pau, dizer que eu sou de Deus Então, infelizmente, me deixa pragmático e cético No ser humano Eu acredito ainda Mas me deixa muito Eu fico bastante triste Quando eu vejo As pessoas ainda maltratando E quando nós falamos no Facebook Vai tramitar, a pessoa fala Olha, tem pessoas morrendo na roupa Tem pessoas com problemas Eu sei E nós estamos fazendo de tudo Para que nós possamos transformar a realidade Mas começa de cada um Que as pessoas também possam fazer parte Fazer a sua parte Porque a corrupção está no cada um Está no DNA da pessoa Ele que vem num joguinho de cintura E querendo realmente uma troca E essa troca tem que parar Isso é nível de mundo Nível de mundo A nível de mundo E no Brasil está estampado na cara Por isso que, infelizmente, nós somos motivo de chacota Já se falava de que país é esse A nível de Brasil Quanto tempo E continua sendo um país De terceiro, quarto, quinto mundo Porque o brasileiro deixa Realmente a sua corrupção tomar conta Meus amigos Vamos com certeza Fazer o melhor O nosso trabalho Muito obrigado